Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tiojom. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tiojom Fight. E o game de hoje é um game que já foi pedido aí no canal algumas vezes pela galera, né? É o game Hokuto no Ken do Playstation 2, que nós vamos jogar aqui no console real. Bom, esse game é baseado no anime de mesmo nome, lançado lá no Japão, e também que é conhecido por essas bandas, conhecido fora do Japão, como First of the North Star, ou Punho da Estrela do Norte, ou algo assim, né? É um anime muito conhecido, ficou muito famoso aí nos anos 80, né? E tiveram inúmeros jogos para diversos sistemas desde a época do Nintendinho, que eu vejo saindo em jogos baseados nesse desenho, né? Bom, essa versão do Playstation 2 foi feita pela Arc Systems Works, a mesma que criou a série Guilty Gear, Glass Blue, e esse game foi lançado primeiramente nas placas de arcade Atom's Wave, e depois convertido para o Playstation 2. Bom, esse game é muito bom de jogar, ele tem uma jogabilidade muito interessante, tem person... perdão... tem personagens enormes, como vocês podem ver aí, né? E é um game diferente, é um jogo bem diferente, apesar de ele ter sido feito pela Arc System, ele não é muito parecido com Guilty Gear, nem com Glass Blue, ele tem uma jogabilidade meio tanque, meio travada, né? E tem... mas tem alguns combos interessantes, essa jogabilidade é meio pesada, justamente porque os personagens são enormes, né? Bom, vamos conhecer esse game? Vamos parar de baixo para... vamos conhecer logo como é que é o jogo? Então bora lá, vem comigo! Vamos lá direto então para o game, vamos lá, no arcade, vamos direto no modo arcade. E aí estamos na tela de escolha dos personagens, temos um tempo bem curto, como vocês podem ver, né? 17, 16, e temos os personagens do desenho aqui para escolher, né? Mas vamos jogar com o personagem principal, que é o Kinshiro, né? Vamos jogar com ele? Vamos lá comigo então. Vamos jogar com ele? Vamos lá comigo então. Ele tem vários golpes especiais, tem golpes de desespero, tem especiais, tem um monte de coisa, né? Golpes para serem combinados com outros, além, claro, de vários combos, né? Como vocês estão vendo, os personagens são todos enormes, né? Que já é meio que uma tradição até dos jogos que foram feitos baseados nesse anime. Para quem não conhece, né? Aquele jogo do Mega Drive chamado Last Battle, não sei se vocês já ouviram falar, né? Um jogo de aventura lançado no começo da vida do Mega Drive, né? Dos primeiros jogos do Mega Drive, né? É, especialzinho na cara, já para começar a ficar bonito. Ele também era baseado nesse anime, né? Quando ele foi lançado em Mega, eles mudaram o nome, né? Do jogo. Quer dizer, é mais um jogo baseado na série, nesse desenho lá dos anos 80, né? Como eu disse, ele é um desenho muito famoso. Talvez não tenha ficado tão famoso aqui, porque nenhuma emissora de televisão chegou a passar. Pelo menos eu não lembro de nenhuma emissora terem passado na época, nos anos 80 ou 90, ou sequer nos 90. Alguma coisa desse desenho, né? Au! Vou tentar fazer o especial aqui. Ah, será que eu ia morrer? Ah, não deu. Ah, não deu nem tempo. O lance desse jogo que eu já percebi, o negócio é partir para cima do inimigo e tentar acertar no combo. Porque se ficar esperando a máquina vinha, ela vem com tudo. Ela vem mesmo, vem com tudo que te arrebenta. O game tem um load bem rápido, né? Então eu não preciso nem editar esse lance, né? Coisa de 3, 2, 3 segundos ali para passar de uma luta para outra. Aí vocês podem ver o traço, né? Em matéria de traço, né? O jogo tem muitas semelhanças, assim, com outros jogos da Dark System. Aquele traço mais fino, né? Apesar dos personagens enormes, né? Vocês veem que os traços são bem finos, né? Tem uma definição enorme, né? O jogo, como eu falei, ele foi lançado na placa Tom's Way. Não teve tantos jogos assim nessa placa. Mas esse foi um deles, né? As músicas também são bem aquilo, mais ou menos, que se ouvia no anime, né? Dá para fazer um escobino legal aqui, cara. Manda miserável. A máquina por sua vez também, né? Esse especial aqui, quando acerta o inimigo, aí fica uma contagem. Você, a princípio, não tira sangue do inimigo. Mas fica uma contagem, né? Quando acabar aquela contagem, é game over para o player ali que tiver tomado esse especial ali. Nesse desenho, ele tinha umas coisas bem interessantes. Esse personagem conseguia matar os inimigos com um único golpe, né? Ó, viu? Quando acabou a contagem, matou o cara. A animação é muito boa, né? Ficou bem legal, né? O posicionamento de vitória que parece ali as duas crianças, né? E o mais impressionante realmente é o tamanho dos personagens, né? Os personagens são gigantescos. Coisa assim, raramente vista num jogo de luta, né? Geralmente os personagens têm um tamanho mediano, né? Com exceção, claro, de Art of Fight, né? Battle 1, decide the destiny. Era um jogo também que tinha uma jogabilidade diferente da maioria dos jogos de luta tradicionais, né? Justamente porque também os personagens eram enormes. Eu confesso que eu vi muito pouco desse desenho, né? Eu não vi tanta coisa desse desenho. Até porque ela não foi fácil, né? Não é fácil caçar hoje em dia algumas coisas, assim, né? É uma das coisas que nunca passaram no Brasil, né? Quando tem que caçar essas obras, desenhos aí, né? Episódios. E às vezes não tem legenda em português. Às vezes só legenda em inglês mesmo, porque não consegue achar, né? Isso como não acha só no idioma original no japonês, né? Ai, miserável. Ai... Pera. Miserável. Cara, ele defende tudo. Pera. Pegou, mano. Salvação. Prazer em achar, hein? E aí, ele tem uns cenários bem legais também, né? Não só o tamanho dos personagens, mas também o cenário interessante, né? Com certeza tem muita coisa a ver com um desenho, né? Inspirado em locações que o Deva tem aparecido no desenho. O cenário! Esse desenho tem um Q também de Mad Max, né? Pra quem já viu alguma coisa dele, eu vi muito pouco, né? Mas o pouco que eu vi, ele me pareceu ter muita inspiração no Mad Max. É um mundo pós-apocalíptico, né? Até a roupa do cara, usando essa jaqueta de couro azul, né? É bem inspirado em Mad Max, não tem como negar, né? Mas o mais interessante do desenho, né? Era o lance que ele fazia um golpe lá que matava. Ele só encostava o dedo e o cara explodia, né? Matava qualquer inimigo, assim. É a característica mais marcante desse desenho, esse poder que ele tinha, né? Mas explodiu os inimigos. Inclusive é um desenho bem violento, eu não recomendo você assistir. Caso você seja menor de idade, né? Tem muita violência, né? Apesar de que hoje em dia as crianças estão... Estão bem evoluídas. Em um tempo, as crianças ficavam impressionadas com coisas bem mais fracas. Hoje em dia as crianças não se impressionam com nada, né? Ver filmes de terror, ver filmes violentos, não estão nem aí. Acham até graça, né? Os combos, como você vê, são bem... Uma coisa assim bem pesadona, né? Dá pra fazer, mas... Algo assim... Não tão fácil. O jogo deve é meio duro do jogo. Ah, ele não pegou, não sei lá, né? Esse personagem já encheu. Toda hora pegando pelos cabelos ali. Ah, esse golpe é legal. Dá vários combos ali no cara, automático. E é menos um pra conta. Confesso que eu nunca zerei esse jogo antes. Eu só joguei ele, assim... Esporadicamente, né? Ou um versusinho comigo. Jamais joguei ele seriamente pra virar. Então, a gente tá jogando junto, tá tendo uma descoberta junto aqui, né? Se você não quer ver esse jogo, Então tá descobrindo junto comigo aqui, né? Todos os inimigos, os cenários, né? Os especiais. Eu só dei uma treinada aqui antes, né? Um treino em mod pra ver os especiais, né? Umas coisas que a gente precisa fazer. Que é o básico, né? De gravar um jogo, né? Que a gente não conhece. Esse lance do início, né? De saia, essas coisas ali. Aí é bem Guilty Gear mesmo, né? Não entendi nem como negar. É bem Guilty Gear, das duas coisas já da Dark System, né? Zerado. Acerta, acerta, tira, mano. Segura ele, cara. Tá bom? Segura ele, cara. O que é chato, maluco? Ele dá uns golpes assim, que você não espera, né? Caraca! Não ganhou a sorte ali, não ganhou a magia no vento. Pegou ele, aceitou. Eu achei esse jogo bem interessante. Eu achei relevante trazer ele pro canal, né? Porque a série 2 John Fight também é pra isso. É pra gente apresentar jogos que não foram tão conhecidos. E esse jogo passou despercebido por muita gente, né? Pouquíssima gente jogou ele. Pouquíssima gente conhece esse jogo, na verdade. Au! Vocês estão vendo, né? Que tem personagem aí, né? Eu não tô comentando muito, porque realmente eu conheço muito pouco dessa série, né? Então, pra não ficar falando bobagem, né? Eu prefiro nem comentar, mas... Só comentar o jogo mesmo, né? Eu conheço muito pouco, mas com certeza deve ser... Todos eles, personagens... Baseado no desenho. Caraca, vai matar? Caraca, você começa a me matar, meu irmão. Igual pro golpe do Yurt Gear, né? Mata na hora. Cara, ele é chatinho, hein? A gente dá um golpe, ele volta? Parece que ele retorna. Quase tudo que a gente faz. Ah, por favor. A gente dá um golpe, aí ele cai, ele volta em cima da gente, batendo já de combo. Parece ser um personagem muito bom pra jogar no verso, né? Esse toque. Tem uns golpes de ignição aqui também, mas não são fáceis de aplicar, né? Não! Consigo algumas vezes, e dá pra dar um... No. Vamos lá. Vamos lá. Pou. O jogo ali não é dos mais apelões, mas é importante não dar mole, né? A máquina também tem a mania de tirar bastante sangue. Tem alguns personagens bem montados ali numa moto gigantesca, né? Isso aí é coisa que tem no desenho também, né? Como eu falei, ele tem algumas inspirações em filmes como Mad Max. Em Mad Max a gente vê esses veículos meio loucos assim também, né? Esse mundo pós-apocalipse doido assim, né? Tem personagens bem malucos, né? Tudo bem Mad Max mesmo, né? Verdade que os japoneses nessa época aí, eles usavam muita... Nossa! Usavam muitas referências de filmes, coisa da cultura pop dos Estados Unidos, né? O próprio Kojima, né? Ele era muito fã de filmes como Blade Runner, né? E ele usou muito do que ele aprendeu e viu, né? Em filmes como Blade Runner pra construir o seu jogo Snatcher, né? E depois também de até o Gear, né? Policenaut, esses jogos do Kojima, né? Bem antigos, né? Esse bichinho tá chato, mano! Não é chato, ele arranca muito sangue, bicho! Não dá muito combo ele! Nossa, perdi! Bicho chato, mano! Tauter! Olha o nome do cara! Tauter ou Fauter? Caramba, ele vem com um negócio igual da Leona ali, né? Do King of Rock! Pega! Tem um Gorilla aqui, mas... Nesse momento aqui eu não tô vendo... Ah, vamos ver se ele tem utilidade, né? Tem esse Rory aqui dele aqui... Ha, ha! O bicho só fica vindo pra cima o tempo todo! Então acho que o Rory é o mais eficaz contra ele, porque ele fica só pulando em cima da gente direto, esse cara aí! Decide o destino! Oh! Chato, maluco! Fula não, diversão! Consegui prender ele no canto ali e não saiu mais não! Miserável! Quem será agora? Eita, hein! Tem cara de chefão, hein! Será que é? Que é no... A última já foi do treino! Nossa! Tem muito sangue, bicho! Dá um combo aérico que bicho dá, maluco! Nossa! E continuou no chão, cara! Jesus! Eu achando que tava arrebentando com meus oito hits ali! Jesus! O bicho bate muito, cara! Tem cara de chefão, hein! Eita! Oh! O bicho que acabou! Seu chato, mano! Olha o cavalão que veio! Tudo é grande no jogo, né! Antigamente falava que tudo que era grande era de Itu, né, então esse jogo é de Itu Ai... Ai... Cara, eu não estou tendo a menor chance contra ele, cara Acho chato, cara Consegui dar um counterzinho direito Vou apanhar, apanhar aí A gente deu um especial, mano, pra mim Até estava preparado pro counter, mas caraca, a gente deu um fatal queimou ali Olha o tamanho do cavalo do bicho, mano Caraca, mano, o gigante É, pra eu continuar aí, né, fazer o que? Hahahaha Puxa ladrão Vamos lá, né, continue, fazer o que? Vamos no Kenshiro mesmo Tem cara de chefão, né, não sei se é Keno Já começa batendo de longe, mano Seita, vai Seita, vai Seita, isso Puxa 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 Tem que apanhar mesmo dele até o final? Pedra! Ah, desgraçado o maluco! O bicho pega muito! Será que consegui ganhar? Não sei como ali! Um chute no vento e ganhei, o bicho aceitou! Defendeu, porque ele já começa batendo! Pô, ele já começa com dois hits, né? Luco! O bicho chato, maluco! Aí, maluco! Ele já começa sem aceitar a primeira! Ah, não vai fazer de novo que ele esqueça o maldito não, né? Tem que escapar, maluco! Pega, por favor! Não pega nada que eu faço, maluco! O bicho chato, maluco! Pega! Pegou, maluco! Caraca, que sorte, cara! Que sorte que pegou! Pô, você pegou outro bicho, cara! Brincadeira! Pega, que sorte que pegou o maluco! O bicho chato, mano! Ah, não acredito! Mas nem mais! De outra forma! Claro que não! Que tipo morra aqui! O que é isso? Tudo em japonês não aprenderam é nada, né? É, eu acho que eu virei, né? Acho que eu virei. Acho que não tem mais nada, não. É, acabou. Ainda bem, não tá aguentando mais não, outro bicho igual aquele eu não ia jogar não, cara. Bicho chato. Bom galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também, tá ok? E também não esqueça de dizer aí nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o Tio John jogando nessa série, tá ok? Bom galera, agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.